Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje é a aula de número 147 com o nome Coca-Recoca, aula de linguagem, né? Então a prova vai pedir para você pegar o seu material didático, seu lápis, seu caderno, sua borracha, se concentrar bastante que a gente vai precisar que você faça alguns registros no seu caderno, tá bom? A gente vai fazer uma atividade de leitura, de escrita também, então é bom que você esteja aí acompanhando, tá bom? Para começar a nossa aula, a Pró trouxe uma contação, né? A gente vai ouvir essa contação dessa história, né? Que é uma história musicada, e aí a Pró trouxe essa participação aqui para vocês verem. E depois a gente vai apreciar essa história de uma outra forma. Então a gente vai apreciar aqui a música, vocês vão ter a oportunidade de conhecer quem não conhece ainda, de relembrar, né? E de se divertir também, porque eu garanto a vocês que tá bem legal. Então vamos lá? Olá, tudo bem? Meu nome é Elaine, eu sou contadora de histórias. Eu tô aqui através de um projeto chamado Retalhos Populares. Hoje eu vou contar a história da coca-recoca. Vamos lá? Mas antes de começarmos a contar a nossa história, faremos o aquecimento. E o aquecimento de hoje vai ser com trava-língua. Para quem não sabe o que é um trava-língua, eu explico. É quando a gente fala palavras bem parecidas, cada vez mais rápido, até a nossa língua travar e a gente não conseguir mais falar a palavra. Eu falo e vocês repetem. É mais ou menos assim, ó. Era o sapo dentro do saco. Era o sapo dentro. Era o sapo fazendo papo. E era o papo fazendo vento. Hum, conseguiram. Muito bem. Mas para trava-língua, tá devagar. Então a gente vai fazer mais rápido. Vamos lá? Era o sapo dentro do saco. Era o sapo do sapo dentro. Era o sapo fazendo papo. E era o papo fazendo vento. Uau! Mas vocês estão ficando bons nisso, né? Mas para trava-língua, ainda tá devagar. Então a gente vai fazer mais rápido. Vamos lá? Será que a gente consegue? Vamos tentar, né? Vamos lá. Era o sapo dentro do saco. Era o sapo, sapo dentro. Era o sapo fazendo papo. E era o papo fazendo vento. Uau! Eu vi que alguns travaram um pouquinho aí, né? Mas trava-língua é assim mesmo. A gente tem que ficar treinando até a gente conseguir travar a língua. Olha que loucura! Antes de começarmos a contar a nossa história, a gente conta até três. Respira fundo e relaxa. Para a história entrar bem gostosa na nossa mente. É um, é dois, é três e... Diz que era uma vez um menino. Um menino que adorava brincar nos matagais. Brincava na goiabeira, brincava na mangueira, brincava no coqueiro, brincava em tudo quanto era lugar ali no sítio onde ele morava. Um dia, brincando lá no sítio que morava com a avó dele, ele encontrou a coca-recoca. A coca-recoca é um vegetal. Um vegetal muito raro. Vegetal silvestre. Um vegetal que tinha um formato diferente. Bem diferente. Um gostinho... Hum... Delicioso. E o cheiro... Nossa, maravilhoso. Um menino que sabia que a coca-recoca era um vegetal muito raro e que era muito gostoso, pegou a coca-recoca, levou lá para a casa dele, falou para a avó dele preparar a coca-recoca para ele comer. Enquanto a avó preparava a coca-recoca, ele voltou lá para os matagais para continuar a brincadeira. Depois de algum tempo, o menino voltou para comer a coca-recoca. Aí, quando ele chegou lá, perguntou mais ou menos assim para a avó dele. Minha avó me deu minha coca, coca que o mato me deu. Minha avó me deu minha coca, coca que o mato me deu. A avó dele virou para ele e disse assim, ó. Meu netinho, enquanto está preparando aquela coca-recoca, aquele vegetal maravilhoso, né? Tão difícil de encontrar o cheirinho daquele negócio, foi entrando pelas minhas narinas, assim, ó. Tomando conta da minha cabeça, do meu corpo inteiro, mas que cheirinho bom. Aí, depois, não resisti, comecei a comer um pedacinho daquele negócio. Nossa, que sabor maravilhoso. Aí, comecei a comer, mastigar, minha boca toda, assim, estava se deliciando, meu corpo todo. Aí, eu peguei mais um pedaço, aí fui pegando, que eu estava aguentando, maravilhoso, que era aquele negócio. Eu... e comi tudo. O menino ficou triste. Afinal, ele queria tanto comer a coca-recoca. Gente, a coca-recoca é muito, muito, muito raro. É muito difícil de encontrar. Mas a avó, para tentar acalmar o menino, foi logo dizendo para ele. Mas, meu netinho, não se preocupe, não. Eu tenho aqui um prato de mingau. Um prato de mingau sem açúcar e sem sal. O menino pegou aquele mingau sem açúcar e sem sal. E foi lá para fora tentar comer. Ele estava muito triste. Afinal, ele queria comer a coca-recoca. E acabou deixando o prato de mingau perto da parede. Saiu triste pelos matagais. Mas, depois de algum tempo, retornou. Afinal, só tinha o mingau para comer. E, quando chegou lá, não viu mais o prato de mingau. Na verdade, viu o prato vazio. Foi, então, que ele virou e perguntou para a parede. A parede virou para o menino e disse mais ou menos assim. Ô, menino, eu estava aqui paradão, na minha, como sempre. Aí, eu vi aquele prato de mingau num canto. Como eu não tinha comido nada, na verdade, eu não como nada há muito tempo. Comecei a dar uma limbidinha aqui. Outra ali. Outra ali. E fui lambendo. Lambendo. E comi todo o mingau. Mas, não se preocupe, não. Não se preocupe. Eu tenho aqui comigo, pertinho, um sabão. Aí, você pode pegar o sabão. Trocar por alguma coisa que você possa comer. É o que eu tenho para oferecer. O menino pegou aquele sabão. Estava triste, gente. Ele começou com a coca-recoca. Foi para o mingau e agora está com o sabão. Saiu pelos macagais andando. Andando, andando. Foi, então, que ele parou perto do rio. Ainda muito triste. E viu uma lavadeira. A lavadeira estava lavando uma pilha enorme de roupa. E sabe qual era o tamanho do sabão dela? Desse tamanho aqui, ó. Pequenininho. É. Como é que ela ia lavar aquele tanto de roupa com aquele sabão daquele tamanhinho? Foi, então, que ele resolveu emprestar metade do sabão dele para ela. Falou que ia brincar lá nos macagais mais um pouco. E depois disso, voltaria para pegar o restante do sabão. Depois de algum tempo, o menino voltou. E quando ele voltou, foi perguntando para ela mais ou menos assim. A lavadeira virou para ele e disse mais ou menos assim. Ó, menino. Eu estava aqui lavando a roupa. Ai, obrigada. Fiquei tão feliz. Porque realmente não ia conseguir lavar a roupa com aquele tamanho daquele sabão. E aí eu fui lavando, fui lavando, fui lavando. Fui fazendo espuma. Fico encostando. Fico curtindo. E aí, quando a gente fica curtindo, a gente vai esfrega mais ainda. E sabão é assim, ó. Você vai lavando, vai lavando. E ele vai gastando. Ele vai gastando. Aí eu fui lavando, fui lavando, fui lavando, fui lavando. Fico naquela pilha. E aí foi indo, foi indo. O sabão foi indo, foi indo, foi indo. E acabou. Acabou todo o sabão, menino. Desculpa, tá? Olha, não foi por culpa minha. Eu fiquei empolgada, assim. Nunca consegui lavar tanta roupa, assim, com uma fartura de sabão. Agradeço muito. Mas não se preocupe, não. Não se preocupe que seu sabão acabou. Eu tenho aqui pra você, ó. Uma navalha. Essa navalha, você pode sair por aí. Talvez trocar por alguma outra coisa que você queira. Pode ser? O menino tava chateado. Já tinha perdido a palca-recoca. Já tinha perdido o melhor. Agora perdeu o sabão. E tava com uma navalha. Então ele tava andando, 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 andando. Foi então que ele encontrou um cesteiro. O cesteiro tava fazendo umas cestas de palhas tão bonitas. Só que ele tava fazendo tudo na mão. Tava cortando as palhas na mão, trançando nas mãos. E as mãos do cesteiro estavam cheias de calos. Ele, que tava com canivete, e era um hino muito bom, decidiu emprestar um pouquinho do canivete pro cesteiro pra ele finalizar as cestas dele. Disse que esperaria num canto. E que depois voltaria pra pegar a navalha. Depois de algum tempo, voltou. As cestas ficaram prontas. E ele foi logo perguntando pro cesteiro. O cesteiro me deu minha navalha, navalha que a lavadeira me deu. Lavadeira gastou meu sabão, sabão que a parede me deu. Parede comiu meu mingau. Mingau que minha avó me deu. Minha avó comiu minha coca, boca é coca que o marco me deu. O cesteiro virou pro menino e disse assim. Ô menino, tava aqui todo empolgado, fazendo a cesta. Fico muito agradecido, viu? Porque isso me ajudou muito a fazer as cestas de palha. Fiz várias. Mas, tanto eu gastar o canivete, acabei quebrando ele. Me perdoe. Mas, não se preocupe não. Eu posso te dar uma das cestas que eu fiz. Assim, você vai ter alguma coisa. E pode trocar por outra se você quiser. Pode ser? O menino tava mais triste que antes. Já tinha perdido tanta coisa. Na verdade, trocado por outras. Ele, no início, queria coca-recoca. Agora, tinha uma cesta de palha. Continuou andando, 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 andando. Até que chegou numa feira. Na feira, ele foi andando pra ver como é que ele conseguiria trocar aquela cesta. Foi então que ele começou a sentir um cheirinho. Um cheirinho de pão fresco. Ele foi sendo atraído por aquele cheiro. Aquele cheiro e chegou até o padeiro. O padeiro tava servindo aqueles pães num pano. Num pano que tava no chão. Ele tava colocando os pães lá no chão pra vender, porque não tinha onde colocar. Foi então que o menino teve uma ideia. E decidiu emprestar a cesta de palha pro padeiro, enquanto ele vendia os pães. Assim, ia conseguir vender mais rápido. Ele emprestou a cesta, foi dar uma volta na feira pra ver como é que ele ia trocar a cesta. E depois de algum tempo, voltou lá no padeiro. Perguntando mais ou menos assim, ó. O padeiro virou pro menino e disse mais ou menos assim, ó. O menino tava aqui, ó, vendendo que maravilha. Olha como eu vendi rápido esses pães. Mas como eles estavam muito quentes, mas muito quentes, a cesta não aguentou. Acabou queimando tudo e acabei perdendo a cesta. Me perdoe, me perdoe. Mas não se preocupe, não se preocupe, porque eu tinha já reservado um pãozinho bem saboroso pra você. Assim você pode comer esse pão e ficar um pouquinho mais aliviado. O menino pegou o pão, foi andando pra achar um canto. Achou, sentou. E quando ele pegou o pão pra saborear, ele avistou uma menina. Uma menina que tava num outro canto, com uma cara de fome. O menino se aguentou e ofereceu o pão pra ela. Enquanto a menina comia o pão, ele ficava olhando e esperando o seu momento também de saborear. Mas a menina acabou comendo todo o pão. E antes mesmo que ele ficasse triste, por ela ter comido todo o pão, ela lhe deu um beijo e também lhe ofereceu a sua viola. O menino ficou feliz com o beijo e com a viola. E depois disso, começou a cantarolar. Mais ou menos assim, ó. De uma coca fiz mingau, de mingau fiz sabão, de sabão fiz uma navalha. De uma navalha fiz um cesto, de um cesto fiz um pão. De um pão fiz uma viola, de mingu, de mingu, eu vou prangola. De mingu, de mingu, eu vou prangola. Gostaram da história? Vocês podem encontrar essa contação, essa versão da contação da história, lá no YouTube. Vocês podem colocar aí Projeto Retalhos Populares. Eles têm diversas contações, recontos. A Pro vai apresentar para vocês agora uma outra versão desse conto, Coca Recoca. Mas a Pro quis trazer essa versão para vocês porque ela é divertida. E também tem a interpretação em libras. E a gente pôde apreciar esse reconto de uma forma bem lúdica. E aí eu queria saber de vocês, se vocês gostaram, se vocês já conheciam esse reconto. E agora a gente vai explorar ele de uma outra forma. A gente vai ver o texto, a gente vai investigar as palavras. E aí, como a gente já tem estudado nas aulas anteriores de linguagens, os contos de acumulação, as histórias de acumulação. E a Pro falou que elas também são chamadas de histórias de lenga-lenga. Histórias sem fim, né? Chega uma hora que a gente fala, meu Deus, essa história não vai ter fim, não? Porque parece que o personagem da história, toda hora, ele vai sendo levado para uma outra situação. E é justamente essa a característica. Deixa eu passar aqui o slide. Essa é a característica das histórias de acumulação. É uma história contada de maneira repetitiva. A mesma ação é realizada por diversos personagens e a repetição de um mesmo acontecimento se dá por acumulação. Então a gente viu ali, o menino passou por um problema. Ele achou a coca, a coca-recoca e aí ele foi pedir para a vovó e da vovó começou uma série de problemas. A vovó comeu a coca-recoca, deu a ele um presente, a parede comeu esse presente, depois, enfim, foi uma sucessão, uma ordem de acontecimentos. Foram levando o menino até o final da história, em que ele canta a musiquinha e vem contando, finalizando toda aquela história. Então, essa é a característica da história de acumulação. E nós vimos, antes de entrar no texto, nós já vimos aquela história da casa sonolenta, nós já vimos a história do jacaré que perdeu o dente e o dente ainda doía. São modelos, exemplos de histórias de acumulação. E esse conto da coca-recoca também é um exemplo de histórias de acumulação. Tá bom? A PRO ama esse tipo de história. Vocês também gostam? Tem gente que não curte não, mas a PRO gosta, porque a gente vai querendo saber como é que vai ser esse final, o que vai acontecer com esse menino, meu Deus. Será que ele nunca vai ficar satisfeito com uma coisa que ele vai ganhar? A gente fica torcendo para o menino receber algum presente, ninguém usar aquele presente, ninguém gastar, ninguém comer o presente. Porque o tempo todo acontece isso, né? Primeiro foi a vovó que comeu a coca-recoca, depois a parede comeu o mingau, depois o menino ganhou a navalha, depois deu a navalha para o cesteiro. O cesteiro deu um cesto, mas ele levou para o padeiro, o padeiro quebrou a cesta, rasgou a cesta toda. Ele ganhou um pão do cesteiro e deu para... ganhou sabão também, a PRO já tinha esquecido, ganhou sabão. Deu sabão para a lavadeira, a lavadeira deu um pano, o cesto, o pano. E aí a história vai levando a vários acontecimentos. E agora a gente vai, de fato, analisar a história, tá bom? Então aqui é o texto, como a PRO falou, aquela contação que no vídeo foi, é uma versão dessa contação. Essa história, ela é de Ori, ela é... foi iniciada, né? A história mostra que ela foi, o início que ela começou a ser contada lá em Portugal, né? Um país lá da Europa. Só que Portugal, ele foi... Vários povos africanos, né? Eles foram levados a Portugal, assim como eles foram trazidos, né? Para serem escravizados aqui no Brasil, também aconteceu isso lá em Portugal. E aí esse conto tem a origem, né? A história fala que alguns povos africanos é que levaram essa história lá para Portugal. E aí quando no vídeo, né? A moça fala da coca, que é um vegetal, a PRO pesquisou e viu também que a coca, a recoca, ela também, né? Em algumas versões aí, ela pode ser considerada como se fosse um animal, uma galinha, né? Uma cocó, uma galinha pequena. Tá certo? E a gente vê até o intérprete de Libras, ele faz a tradução da palavra coca-recoca ao fazer no formato como se fosse algo redondo, né? E aí a PRO imagina que tem realmente a ver em relação com a galinha da Angola. Depois a PRO vai mostrar a imagem para vocês. Então vamos ver aqui a história, tá bom? E aí a PRO quer que vocês tentem memorizar o que é que vai acontecendo ao longo da história. Olha só. Uma vez, o menino foi passear no mato e apanhou uma coca. Chegando em casa, deu a de presente a quem? A avó, que preparou e comeu. Mais tarde, sentiu fome o menino e voltou para buscar a coca. E aí ele voltou cantando. Como é? Quem lembra qual foi a música que ele cantou? Que ele cantou? Vamos lá, ó. Minha avó me dê minha coca, coca que o mato me deu. Minha avó comeu minha coca, coca recoca que o mato me deu. Então aqui, ó, a palavra coca, que a gente vai ver que ela vai se repetir várias vezes, né? Só nesse trecho aqui que a PRO compartilhou com vocês. Vamos ver quantas vezes ela aparece, ó. Uma, duas, aqui outra três e aqui outra quatro, né? E dentro da palavra recoca também tem a palavra coca. Vamos continuar. Olha só, a avó, que já tinha comido a coca, deu-lhe um pouco de angu. Angu é a mesma coisa, é como se fosse um mingau também, tá? É uma comida que parece um mingauzinho, um pirão, um purêzinho. O menino ficou com raiva, jogou o angu na parede e saiu. Mais tarde, arrependeu-se e voltou cantando. Olha só. Parede, me dê meu angu, angu que minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca recoca que o mato me deu. E aqui a gente já vê a repetição, né? Como é, entra um novo personagem que é a parede, depois o angu, né? Que a avó comeu e ele vai repetindo o primeiro trecho que a gente já cantou. Vamos ver o restante da história. A parede, não tendo mais o angu, deu-lhe um pedaço de... De quê? Sabão. O menino andou, andou, encontrou uma lavadeira lavando roupa sem sabão. E disse, você, lavando roupa sem sabão ou lavadeira, tome este pra você. Dias depois, vendo que sua roupa estava suja, voltou pra tomar o sabão, cantando. Quem que voltou pra pegar o sabão? O menino, né? Ele voltou lá pra pegar o sabão de volta da mão da lavadeira. E será que a gente consegue emprestar o sabão e depois receber de volta inteira? Não dá, né? Olha só o que aconteceu. Lavadeira me dê meu sabão. Sabão que a parede me deu. Parede que comeu meu angu. Angu que minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca, recoca que o mato me deu. E a gente já vai acumulando. Acumulou aqui a lavadeira, a parede, o angu, né? Que a parede comeu. E a avó que comeu a coca, recoca. A lavadeira já havia gasto o sabão. Claro, né? A lavadeira lava roupa. Deu-lhe então uma navalha. Adiante, encontrou um cesteiro cortando cipó com os dentes. Então disse-lhe, você, cortando cipó com os dentes, Tomei esta navalha. O cesteiro ficou muito contente e aceitou a navalha. No dia seguinte, sentindo a barba grande, arrependeu-se. Ele sempre se arrependia de dar as coisas. O menino sempre se arrependia, né? Mas ele dava. E voltou para buscá-la cantando. Olha como é que ele cantou. Quem é agora que ele vai cantar aqui, ó? Vamos tentar ler essa palavra. Cesteiro. Então vamos ver, ó. Cesteiro me deu minha navalha, navalha que a lavadeira me deu. Lavadeira gastou o meu sabão, sabão que a parede me deu. Parede comeu meu angu, angu que minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca-recoca que o mato me deu. Jóia! Vamos continuar aqui. O cesteiro, tendo quebrado a navalha, deu-lhe em pagamento um cesto. Recebeu o cesto e saiu, dizendo consigo. Que vou eu fazer com este cesto? No caminho encontrou um padeiro fazendo pão e colocando-o no chão. Deu-lhe o cesto, mais tarde precisou do cesto e voltou para buscá-lo com a mesma cantiga. Vamos cantar juntos, ó. Quem é agora que a gente vai cantar aqui primeiro? Padeiro. Então vamos lá, ó. Padeiro me dê meu cesto, cesto que o cesteiro me deu. O cesteiro quebrou minha navalha, navalha que a lavadeira me deu. Lavadeira gastou o meu sabão, sabão que a parede me deu. Parede comeu meu angu, angu que a minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca-recoca que o mato me deu. O padeiro que tinha vendido pão com o cesto, deu-lhe um pão. Saiu o menino com o pão e depois de muito andar, não estando com fome, deu pão a uma moça que encontrou tomando café puro. Depois de se sentindo fome, voltou para pedir o pão à moça. Também ele emprestou o pão, né? A gente come o pão. Será que ele encontrou o pão? Vamos ver, ó. Moça, me dê meu pão, pão que o padeiro me deu. O padeiro me deu seu cesto, cesto que o cesteiro me deu. O cesteiro quebrou minha navalha, navalha que a lavadeira me deu. Lavadeira gastou o meu sabão, sabão que a parede me deu. Parede comeu meu angu, angu que minha avó me deu. Minha avó comeu minha coca, coca-recoca que o mato me deu. Tadinho desse menino, né? A moça havia comido pão. Não tendo outra coisa para lhe dar, deu-lhe uma... O que foi que a moça deu para o menino? Uma viola. O menino ficou contentíssimo, subiu com a viola numa árvore e se pôs a cantar. O que foi que ele cantou? Vamos ver, olha só. A música final é diferente. Ele vai relembrando o que aconteceu, né? Mas ele vai cantar de outra forma, olha só. De uma coca fiz um angu, de angu fiz sabão, de sabão fiz uma navalha, de uma navalha fiz um cesto, de um cesto fiz um pão, de um pão fiz uma viola. Ding-li-ding que eu vou para a Angola, ding-li-ding que eu vou para a Angola. E é assim que a gente encerra a leitura desse conto. E aí a Pró trouxe aqui uma atividade para a gente registrar as palavras, os nomes, os personagens que vão aparecendo ao longo da história. Então pega o seu caderno e a gente vai fazer esse registro juntos, combinado? Deixa a Pró abrir aqui a imagem, a compartilhar com vocês. Então coloca aí, olha, a primeira imagem que a Pró trouxe aqui para compartilhar com vocês. Quem é que aparece, né? O primeiro personagem é o menino. Vamos escrever juntos a palavra menino, né? Nós já sabemos escrever essa palavra, né? Vamos lá, olha. Me-ni-no. É o personagem principal desse conto. E essa aqui, olha, que foi a Pró falou com vocês, né? Que pode ser, né? Que esse conto, a gente não tem como, a gente não sabe quem inventou esse conto. Então a gente pode considerar que pode ser coca ou vegetal ou coca ou animal, a galinha, a galinha da Angola. Então vamos escrever aqui, olha, galinha. Escreve aí com a Pró, ó. Ga-li-nhá. Galinha da Angola. Olha como é que a gente escreve da Angola, ó. Angola. Vou botar aqui para vocês verem. Certo? Então o menino é o primeiro personagem, né? E depois... Ah, certo. Deixa eu aumentar a tela. Pronto. Então aqui, ó. O menino, né? Pegou a galinha da Angola no mato e levou para quem? Para a vovó, né? A avó dele. Vamos escrever a palavra vovó. Ó. Vó. Vó. Novamente. A gente coloca esse último ó com o acento, tá bom? Vocês lembram disso? Para ter aquele som mais forte. Vó, vó. O que foi que a avó, né? A avó comeu a galinha da Angola, comeu o cocó, né? O... A coca. E aí a avó deu o que para o menino? O angu, né? Ou o mingau. Vamos escrever a palavra mingau. Vamos, ó. M... Gal. A avó comeu a galinha da Angola e deu para o menino um mingau sem açúcar e sem sal. E aí o menino chateado foi para o lado de fora da casa e colocou o vaso, o prato com mingau, perto de quê? Da parede. Vamos escrever a palavra parede. Pa... E... De. Olha só. Parede. E aí a parede comeu o mingau do menino, um mingau sem açúcar e sem sal. E deu o que para ele? Um sabão. Vamos escrever a palavra sabão. Ó. Sa... Ão. Ó como é que a gente forma o Ão, ó. Sabão. E aí, ó, ele pegou o sabão, né? E viu a lavadeira lavando roupa sem sabão. Ele pegou e deu o sabão para quem? Para a lavadeira. Vamos escrever a palavra lavadeira. Grandona, né? Essa palavra, ó. La... Va... Ei. Deixa eu aumentar de novo, que é para diminuir. Pronto. Aqui. Lavadeira. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da palavra. Pronto. E aí a lavadeira gastou o sabão e deu uma navalha, né? Para o menino. Lembrando que criança não mexe nisso, hein? Ó. Na... Va... Navalha. Na... Navalha. Então a lavadeira deu a navalha para o menino. E ele deu a navalha para quem? Para o... Cesteiro. Vamos escrever a palavra cesteiro. Ó. C... O cesteiro é aquela pessoa que faz a cesta, né? O cesto. E aqui, ó. O cesteiro deu um cesto para o menino. Ó. C... Ou. Cesto de palha. Ó. Que bonito. E aí o menino pegou o cesto e deu para o padeiro. A pessoa não achou foto do padeiro. Então a gente vai escrever aqui. A pessoa achou só foto do pão. Vamos escrever padeiro. Ó. Pá. Pei. Rô. O padeiro deu um pão. E o menino viu quem? Uma moça, né? Uma menina. E deu pão para a menina. Que estava tomando café puro. Vamos escrever a palavra moça. Ó. Moça. Esse sa a gente usa o cedilha. Ó. Moça. A moça deu o que para o menino? Uma viola. Vamos escrever a palavra viola. Vi. Ó. Vi. Ó. Lá. E ele subiu aonde para tocar a viola? Subiu na árvore. Ar. Vou. Subiu na árvore para tocar a sua viola. Vocês curtiram esse conto? Me digam aí depois se vocês curtiram, tá bom? Se vocês aprenderam aí, memorizaram esse conto. Eu espero que vocês estejam aí cantando e alegrando aí a família de vocês com esse conto que é tão divertido. Tá bom? Nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.